A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou um alerta aos profissionais de saúde com o objetivo de chamar a atenção para as diferenças entre as recomendações de armazenamento, preparo, dose e administração das vacinas contra a Covid-19. O objetivo da orientação é reduzir o risco de erros no processo de vacinação. O alerta traz um quadro com as principais diferenças para o uso das três vacinas em uso no Brasil atualmente. Contém ainda recomendações para a minimização dos riscos, tais como treinamento dos profissionais de saúde, dupla checagem durante o preparo e a administração da vacina, além da participação ativa do cidadão no processo de vacinação. Mais informações estão disponíveis no site anvisa.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fe. A Anvisa, Gilson Santa Fe.